Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim para quem é novo no canal, está chegando agora Seja muito bem-vindo, para quem não sabe, esse é um canal de resenha full chique, mexerico, fofoca, muita fofoca Você gosta de uma boa fofoquinha, um bom mexeriquinho, se inscreva, deixa o seu like e comenta Eu não sei porque cargas d'águas tem uns abestaiado, que não é a minha gente linda, é claro Que eu já estou falando, é canal de fofacos abestaiado, vem e fala Ai fofoqueira, quanta novidade para minha pessoa, por gentileza Bom, vamos lá, vou comentar com vocês aí gente, sobre Aurélio do Rosário Júnior O Juninho, o playboy moçambicano Ah, por falar nisso gente, em playboy moçambicano, eu estava assistindo lá o Verdades da África É um canal legal, é um canal legal ele Aí ele fez um vídeo lá onde a Vaninha aparece E o que que acontece? É um canal bom, tem, sabe, ele tem ótimos argumentos, fala muito bem Ele pede pix, mas vocês sabem, até compartilhei lá o vídeo, né, onde ele mostra a Vaninha Coloquei na comunidade, tá? É, mas eu não posso mentir para vocês, ele pede pix, mas o canal é bom Mas ele pede pix, não fica com choradeira, com mimezinha, né, mas o pix tá lá Bom, vamos embora para Aurélio do Rosário Gente, olha só, o Aurélio do Rosário trouxe a namorada Luana, né, tem até gente aí falando que ela tá grávida Eu não vou confirmar nada porque eu não sei se está, tá certo? Então eu não posso falar aquilo que eu não sei, né gente, não posso confirmar isso Mas enfim, foram fazer compra no supermercado É, o bom é que da Luana ter vindo é porque é pelo seguinte, depois que a Luana chegou Parece que foi meio que um cutucão no senhor Aurélio aí, né, o playboy moçambicano Pra fazer vídeo É, basicamente os vídeos deles estão sendo um só A diferença é que um vai para o canal da Luana e o outro para o canal do Aurélio, né Então, foram para o supermercado fazer a compra do mês Gente, eu não sei vocês, mas pra mim aquela compra ali para o mês Um mês Apesar que jovens, né, comem muito fora de casa, né É lanche à noite, né, uma besteirinha ou outra Comida, comida, os jovens hoje em dia basicamente não fazem, né Praticamente não fazem comida não Bom, foram lá no supermercado, compraram bastante, bastante coisas, né E eu tô achando que São Paulo Porque quando eu estive lá, as coisas lá é mais cara Era, né, estava mais cara do que aqui no Goiás E parece que mudou, né Parece que o Goiás ficou mais caro que em São Paulo Pelo que o Aurélio falou ali Aí, fizeram a comprinha lá A única coisa que eu sei ali, que eu tenho certeza que dá para o mês É o arroz O arroz eu tenho certeza Agora a carne, um quilo e meio de carne, né Um quilo e meio de carne O tomate às alturas que tá Que eles pegaram tomate, alface Né, a carne foi, uma carne cara Lá foi, como é que é, picanha? Como é que é, alcatra? Sei lá Eu sei que a carne que eles pegaram é carne de primeira E não é barata Um quilo e meio, só a carne, meu povo, dá quase, quase sem pau, né Quase sem reais aí É, e segundo, segundo o Aurélio As compras ficaram por 300 reais E se vocês prestarem atenção Ou se vocês notaram lá no início do vídeo Eu não sei se foi chacota, sarcasmo, deboche Ou se ele estava pedindo, né Porque ali ele disse o seguinte Vamos fazer a compra do mês Vamos dar satisfação a vocês Embora o dinheiro seja nosso O que vocês acham? O que o Aurélio quis dizer com isso daí, hein, meu povo? O que vocês acham? Alugaram, né, uma kitnet Alugaram a kitnet É... Agora eu vou dizer um negócio Eles estão vendendo sonhos e sonhos e sonhos Cada país tem a sua realidade Cada moeda tem o seu valor, né E tem muita gente que vem aqui e fala que... Gente, tem gente que vem aqui e fala que eu estou com preconceito Que eu estou com racismo Eu só não sei de onde tem preconceito e racismo nos meus vídeos Porque não dá pra entender, tá? O que é o que eu digo pra vocês? A nossa moeda em Moçambique É claro que ela é mais valorizada Assim como o euro é mais valorizado O dólar é mais valorizado do que o real É... Só que a nossa moeda aqui É contada da mesma forma lá fora Né, tipo, 10 reais pra nós aqui É 10 euros lá Acontece que se mandar Esse é o problema que muita gente não parou ainda pra analisar Se alguém mandar 10 euros de lá pra cá Né, é claro que os 10 euros vai valer mais Mais o que? Né, porque é valorizada a moeda de lá Isso a galera não entende Mas acaba se tornando a mesma coisa Pobre aqui continua sendo pobre lá, meu amor Não é rico não Vocês param de sonhar Parem de sonhar Né, é... Aí O Aurélio, né O Aurélio e a... Como é que é? Namorada... Ah, Namorilda A Namorilda Pedindo, né Pra... Pra as pessoas serem membros Gente, eu me lembro que teve uma época Que o Aurélio fazia live Ali ele recebia era de 50 pontos pra cima 50, 100, tudo de superchat Tudo de superchat, né Agora ele quase não tá fazendo live, né Aí eu não sei se ele parou de fazer live Porque quase não estava ganhando superchat Não sei Né, porque pode ter diminuído E mas eu fiquei curiosa Se ele voltar a fazer live Será que a galera vai continuar mandando Aquela quantidade alta aí de superchat 50, 100 pontos? Será, gente? Eu fiquei com essa dúvida, né Outra coisa Que as pessoas colocam Muitas colocam aí na cabeça É que Os moçambicanos A galera da África São um povo sofrido São um povo judiado Porque não sei o que Ia, 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 ia Que é tudo pobre Gente, pelo amor de Deus Olha, o que tem de moçambicano Que vem aqui no canal Tanto no Fuxiqueira Quanto lá no Vani e Você E dizem a mesma coisa A mesma coisa É... Aqui tem o lado bom E tem o lado ruim Todos falam... Sabe? Todos não Só os youtubers moçambicanos Que querem pregar E mostrar uma África Um Moçambique Muito decadente Né? E eu já falei em outros vídeos Lá no Vani e Você Já falei em outros vídeos, gente Cada país tem a sua realidade Pobreza Pobreza ao extremo Tem em todos os lugares Não é só lá em Moçambique No Brasil também tem Na Europa tem Né? Mas o povo brasileiro Porque tem E eu vou dizer um negócio Quem mais Vem aqui e fala Em defesa do senhor De qualquer youtuber moçambicano Geralmente não dá um centavo Né? Mas tem aqueles que dá Então pra aqueles outros Continuar dando Vem uns aqui e fala Deixa ser feliz O dinheiro não é seu O dinheiro não é meu Ah, porque é isso Porque é aquilo Vocês sabem, né? Já esses papinhos aí Pois é, gente Mas me contem O que vocês acham Da compra que o Aurélio fez Olha Nas minhas contas Pelo que eu vi no carrinho Né? Dava mais de 300 reais Pelo que eu vi ali Dava mais de 300 reais Né? Ele disse que deu 300 Mas a esposa Mas pra mim Dava mais de 300 reais É Eu acho que ele Eu acho que ele se enganou Nas contas ali Pra uma pessoa que estava Formando pra advocacia E errar assim Nas contas Pra mim Dava mais de 300 reais Porque só a carne Que ele comprou Meu amor Se não deu 100 Beirou, viu? Foi bem passando na trave Só a carne De bovina Que ele comprou Fora as outras coisas, tá? É Ovos Tá tudo nas alturas Será que os preços Subiram em todos os lugares Menos em São Paulo Será? Né? Aquela compra ali Pra mim Não dá 30 dias Na conta deles ali Dá um pouco mais Até que o Aurélio Falou ali, né? Que ele duvida Que deu um pouco mais De 30 dias E ele falou lá no vídeo Que algumas coisas Vão ter que repor Bom Pra mim A única coisa Que não vai ter que repor É o arroz Porque os demais Ah, vai Vai ter que repor sim Principalmente se eles gostarem De fritura, né? Batata frita Né? Que o Aurélio com certeza Já aprendeu alguma culinária Aqui do Brasil E vai estar passando lá Pra Luana Uhum Bom, meu povo É isso daí, né? Aurélio Com a sua Namorilda Luana Nas compras de um mês Que segundo eles Dá 30 dias Pra mim não dá E mais aquela questão lá, né? Seria deboche Seria pedilança Seria O que vocês acham Que foi aquilo ali No início do vídeo Que ele fez? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo